oi de novo né bem vindo ao hot pot mais uma vez hoje vai ser o dia que eu vou fazer molho rosé que é um dos meus molhos preferidos com dois queijos eu já fiz o macarrão ele está aqui feito passado na manteiga e no aginomoto já e agora vou mostrar como faz o molho o molho é bem rápido e simples você coloca no fundo azeite para dourar o alho ok você joga o alho agora alho bonitinho aí você mexe um pouco ele vai dar uma douradinha rapidinho enquanto isso eu vou falar para vocês os outros ingredientes aqui nós temos creme de leite uma lata aqui nós temos pimenta aqui são os dois queijos que eu vou usar para finalizar o meu macarrão catupiry aqui nós temos o molho orégano que nós vamos usar o azeite que já foi usado e o sal tá ele tá dando uma fritadinha ó né já vai soltar aquele cheirinho gostoso que todo mundo gosta é melhor que eu particular particularmente gosto né aí você coloca o sal o molho desculpa o molho você pode usar o molho todo que você tem aí daí agora você coloca o sal você pode usar só uma colher bem pequena na verdade ó uma colher quase de uma colher de chá isso aqui daí você coloca o sal sempre mexendo diminui o fogo e continua mexendo não diminui muito deixa no fogo médio daí vai mexendo você coloca agora a pimenta pimenta a gosto você coloca o tanto que você gosta tá sempre mexendo para que não borbulhe muito e suje todo o seu fogão agora nós vamos colocar o catupiry vamos lá ah não primeiro eu esqueci do orégano vamos colocar o orégano primeiro que é um tempero super bom acho que particularmente para mim é um dos melhores que você pode colocar orégano praticamente em tudo daí orégano você também coloca a gosto eu usei duas pitadas aqui daí agora seu molho vai esquentar mesmo ele vai borbulhar um pouquinho daí você vai poder desligar um pouco ele para poder colocar o creme de leite porque senão o creme de leite ele fermenta e fica ruim ele começa a a coisar daí você fez aqui tudo no olho você desligou você primeiro joga um pouco de coloca um pouco de de catupiry catupiry normalmente a gente coloca uma colher de sopa para ficar bom já que é um queijo que todo mundo usa hoje em dia catupiry você pode ligar e deixar no fogo baixo você já esfriou um pouquinho você deixa no fogo baixo e coloca o catupiry depois de colocar o catupiry você pode colocar o creme de leite com soro e tudo não tem problema colocar com soro é mito e pode colocar com tudo mesmo lembrando sempre que borbulhar você desliga quando está com alguma coisa gelada da geladeira pois ele fica ruim se você deixar ele borbulhar como coisa gelada vamos colocá-lo pronto agora você mexe esse molho rosê você vai mexer até ele ficar rosa mesmo aqui ele já está rosa está rosê já agora eu vou montar o prato o prato eu gosto de montar sempre com diferencial vamos lá vamos pegar ah ok garfo vamos pegar o macarrão o macarrão já está aqui como vocês podem ver ele não está duro e olha que eu já fiz ele há um tempinho ele não está duro é uma coisa que pega mais macarrão o molho olha que beleza que ficou esse molho hein gente olha isso agora nós vamos usar dois tipos de queijo esse queijo aqui é o queijo mussarela vamos colocar de um lado e também vamos usar o queijo que é o provolone pode ver que ele é até um pouco mais durinho diferente daquele ali pode misturar os dois porque eles são uma delícia bom queijo é uma delícia né hum eu amo queijo hot pot ah que beleza nossa ficou demais esse queijo hein ó e agora bom gente eu acho que é só está aí enfeitado o meu prato uma beleza na minha opinião e é isso eu gostaria de agradecer pra quem tá vendo e que vocês se divirtam fazendo essa delícia de macarrão que eu acabei de fazer e hot pot pra vocês obrigado tchau 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 tchau